O homem negro acusado de furto na Zara pede indenização de um mi, sentir medo. O homem negro que foi constrangido no último dia 28 de dezembro e acusado de ter furtado uma mochila da loja Zara do Shopping da Bahia, em Salvador, vai pedir uma indenização de R$ 1 milhão em processos movidos contra a loja e contra o centro de compras. As informações são do UOL e do G1. Luiz Fernandes Júnior, de 28 anos, natural de Guidé Bissau, comprou uma mochila no valor de R$ 329,00. Saiu da loja para sacar o dinheiro em um caixa eletrônico para realizar o pagamento e voltou até o local. Após ter realizado a compra, ele ainda deixou R$ 1,00 de troco no caixa, pois não queria perder o ônibus que saía da rodoviária próxima ao shopping. Ao sair apressado, percebeu que estava sendo seguido quando entrou no banheiro, onde foi abordado por um segurança que lhe tomou a mochila e obrigou a voltar até a loja acusando-o de tê-la furtado. Eu dizia que tinha como provar que paguei pela mochila, mas ele não queria saber. Disse que eu tinha roubado e foi ficando com um tom de voz cada vez mais agressivo. Senti que ele podia atirar em mim mesmo dentro do banheiro, depois justificar que eu tentei atacá-lo. Senti mesmo de morrer, disse Fernandes Júnior ao ao. Estudante de pós-graduação, ele registrou uma ocorrência em uma delegacia de Salvador e contratou o advogado Tiago Tobias, de São Paulo, ligado a Educafro, entidade que promove o acesso de jovens negros ao ensino superior gratuito. De acordo com o advogado, será pedido uma indenização de um milhão de reais para seu cliente e também para ações afirmativas educativas. Se tivermos que educar pelo bolso, vamos educar pelo bolso.